Meu nome é Paulo Barbosa, eu sou de 60 anos, eu nunca trabalhava por conta de mim, e quando eu cheguei aqui, eu vi na Igreja Universal, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi no Boa Sônia, eu me tomava um pílpido na fornicação, me traia a madame, um pílpido, um pílpido, um pílpido, e a madame não lê litte um pílpido, lê litte um pílpido por um para cráser mariage, se não façam isso, como ele vê na Igreja Universal, a mariage cráser e pro emails pilona. E pílpido até comecei a litêr, a velha, abandonei a Lave EIS, abandonei Boa Sônia, abandonei a humeducação, prostituição, Então, eu não tenho que começar a marchar bem, como eu vou dizer. E aí, eu abandonei um pouco de coisa, que eu não tenho que fazer, eu não tenho que fazer, eu não tenho que marchar no mundo lá. Mas, não é prioridade sem ter espelho, é prioridade da vida profissional. Eu tenho que ter uma voluntária para o que é que você está na vida, eu souber isso. Mas, primeiro, nem segundo lugar, para o que era que você não tenha... Eu tinha que achar, mas eu não tinha que fazer isso. C'est como se a igreja fosse resumir, mas a igreja pudesse, eu não pude, eu não pude, eu não pude, eu não pude. Eu não pude, mas eu não pude, eu não pude, eu não pude, eu não pude. Mas, eu não pude ficar bem, eu não pude ser mais amigo, eu pude ficar bem. Um bagaio que é bom, mas ela começou a me pedir tudo o bagaio. Mas ganhei a minha pedi, ganhei a minha pedi. Lá vi um tecão de marcha e a minha pedi. É um joão, um joão, um joão bar. E também o vazio que eu achava que o vazio dentro de mim era porque o bagaio era um bagaio que era, mãe. Como se manquasse um bagaio andando dentro, mãe. Como se manquasse um bagaio, mãe. Eu não sabia que era outro problema que eu tinha ganhado. Só que a fé senti como minha vida andando. Você parece que eu não quis se despriar na minha vida, mãe. Bom, teve um primeiro gene de Daniel lá. A queijo, eu tenho nomeado, eu tenho nomeado, eu tenho que passar. E mãe, tem que começar a priorizar se despriar, mãe. Que tem o que pede também o bagaio e o que vai começar a priorizar se despriar. Lembra que eu comecei tanto de pasté precheço, besoendo e ganhendo. Por esse vale-lhe-se-pribonzear, por ninguém lá vi, neto na senha. Então, as pregações eram muito objetivas. E para o olho, eu estava prechei, eu vim clé, mãe. Eu vim clé, mãe. Eu vim clé. prioritaria o bagaio, minha não mamãe, sabe, não tem a pran, depois de dez anos, parece que é onze anos na igreja, minha pran, e sem ter espiral e necessário na nave, não, não é mesmo, ninguém, meu, mas que, se mãe na igreja quer que o bagaio dê, o que, minha, se manter sem ter espiral, manter tudo o bagaio, manter, manter, não bagaio andar até, não tem comprando, e se necessário, essa que, empurrando, não é, mas é isso, se sentir espropriá, não compreender, não comecei, não tem tudo, lá vir me dançar, tem nenhum jogo, de mancho, que, me tem sorte de cair, me tem dizer, jo, já, se é ju, nem jo, já, vai, se é vácuo, não é suave, presta, bom dia, não é ala na igreja, a disposição, não é, até, comenzar, se sentir espropriá, não é chá, se sentir, não é, que é diferente. vini, plen, plen, la vi, um padre Jean Santinho, um bagalho, um padre Jean Santinho, um plésir, la fé, e um bagalho que gol, um pirna, la vi, não é, para quem concreto, para quem vai ter material, que está para comparar, que sabe, para interesse, mas o bagalho, sabe, são bagalho, velho, eu, 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 queria, mãe, sorria, mentão, e um bagalho, sem explicação, como se, um bagalho, que, um, eu, 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 eu está naquele momento e eu chamise e pedir vamos ter utilizado. Diz que você não me ajuda, mas eu não me mancha a minha família e eu chamisei aqui. que é o juro em plésio para ganhar não é um pai que te soa em paque eu que eu quero ver se amanhã com as que vai lá vir no neto e com nem que o bagai tá vini na tira alemã na viúma e essa que tem passeio para exames a vando manter esse vacinto espelhar com a delagio para o pé e não paga em condição com a minha mulher se eu gostei do Brasil e todas as vidas adolescência a todos todos têm parte de cada um a 5 a 100 mil eus sem que já é capaz de fazer essa capacidade não muda, mas eu não sei se tem problema, porque eu não tenho a perna, mas eu não tenho a solução. Eu vou ter que fazer a minha parte, mas eu fico tranquilo, porque sem ter esperado o trabalho não é para o país solucionar tudo. Como eu passei dez anos na igreja, eu vou ter atenção sem ter esperado. É um pai que é que tem o seu sentimento, eu vou ter que te mexer mais." Eu não consegui imaginar, até mexer, eu já tive sentido de ser sem ter esperado. Eu já tive vindo para uma igreja, eu já tive em vir. Eu já tive em eolนะ, eu já tive em eoler, eu não consigo ir para a igreja e durante a igreja, quando ela me conqueta ali, mãe, ele se vale, mãe, a querida? Ah, meu chefe, não pode lhe pedir. Mãe, é minha, madame, mãe, é minha, petita mãe, mãe, se desprez, ali, minha velha, para cá, vivem-se ali. Para cá, vivem-se ali. Para cá, vivem-se em bagagem, são caixas, são machins, são lajans, são madame, não, são petita mãe, mãe, são, mãe, para quem é, se desprez? Para cá, papo, isso é tudo, não é?